Não são palavras lindas de Heleno Eu quero o teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não pense que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu amor te queimará Se alguma vez quiseres esquecer-me Não pense que tão fácil que será Te amei tanto, querida, que em teus lábios Nos meus beijos levarás Te amei com tanto amor que toda a vida Meu amor te queimará Não pensemos coisas tristes neste momento feliz Guarde só no pensamento o que o meu amor te diz Eu quero o teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não pense que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu amor te queimará Eu quero ver somente os teus olhos Eu vou fazer meu céu nos braços teus Pois Deus fez este mundo tão pequeno Que outra vez vai te encontrar Te amei com tanto amor que toda a vida Meu amor te queimará Eu quero sempre te amei com tanto amor que toda a vida Eu quero sempre te amei com tanto amor que toda a vida